This the kind of beat that go 48 horas acordadas, isso é cachorro, magro, fitness Sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, business E o mano Michael Douglas E aí galera, beleza? Eu sou o Supergamer, eu vou trazer pra vocês um tutorial de como jogar o seu Farm Simulator Com o seu G27, se você tiver o G27, né? Se não tiver, você joga com o outro, o que que der aí, beleza? Então, se você já joga o outro aqui com o seu G27 Você vai lá no seu launcher do Game Profiler Software lá da Logitech, né? Ele vai abrir normalmente Aqui só algumas configurações básicas, né? Aqui já é tudo configurado Você vai lá em dispositivo Aqui, ó Vai em dispositivo, controladores de jogo Logitech G27, hands-reo USB Tá ok Então você vai em propriedades Aqui tá os controles, tá? Tá tudo funcionando, ó Ó Tá tudo funcionando, ó Aqui ele roda Tá em... Vai em configurações Lá em configurações aqui, ó Você vai em configurações E aqui tá assim, vai tá assim o seu Você aperta de padrão, se não tiver, você aperta de padrão E é o seguinte Você vai colocar aqui em 500 graus Pera aí Vai trazer em 500 graus 500 Você vai colocar aqui Aqui depende de você Esse daqui Aqui se você quiser É o volante que pula mais, tá? Fica um pouquinho mais... Treme um pouco mais E esse aqui você deixa na sua... Sei lá Se você for... Gosta de um volante mais pesado Você deixa em 150 Se você gosta de um volante mais levinho Você deixa no... Num... 50 60 Sei lá Eu deixo mais ou menos no 75 Por aí Porque eu uso mais uma mão do que a outra, né? Então fico mais uma mão aqui no volante E outra aqui no... G27 E você tem que ligar isso aqui, ó Combinados É... Eixo único usado para a maioria dos jogos Então você tem que ligar esse aqui Pra ele funcionar, beleza? Você pode fechar Dá um OK OK E pode fechar Então agora vamos lá no jogo Deixa eu fazer o negócio aqui Então galera, aqui no jogo Vai ser simplesmente assim Você vai vir aqui no seu... No seu opções Daí você vem aqui em vários Daí aqui vai ter gráficos Daí você vem em vários Daí você vem aqui, ó Aqui vai estar não Então você aperta aqui ligado É... Então aqui ligado Você dá aquele salvar Então você vai apagar tudo Pode apagar tudo Pode apagar tudo Você quer ver, ó Não apagar... Quer dizer, não apagar tudo Se não tem um erro aqui Que eu já vou explicar Como é que é certinho Tem que achar ele... Tem que achar ele Ele não vai ligar Ele não vai ligar Ele só vai ficar com aquela tela preta O resto você pode apagar tudo É... Caso você fez isso já de apagar É... Vou estar deixando um link aí No... Na descrição Que... É só você ir lá e achar lá Certinho que... Ele já te dá tudo Os negócios certinho Como é As dúvidas que você tem Então galera Aqui ó Aqui eu tenho meu G27, né? Se você quiser só o básico Você vai ter que achar isso aqui, ó É... Aqui ó Dirigir pra trás Você vai vir aqui E vai apertar seu freio Olha lá Já ligou o 6 Tem que dar o 6 Se for o 5 aqui Não vai dar certo Porque... Quando você ficar com o caminhão parado Trator parado Ele vai ficar dando ré Quando você não apertar Nenhum acelerador Nenhum freio Ele vai ficar dando ré Porque os eixos não estão combinados E aqui é só você virar aqui, ó E soltar Lá, já combinou É 1 Acelerador e freio é 6 E pra virar é 1 Daí aqui tem as configurações extras Daí aqui você vê do seu jeito aí Vou fazer do meu, ó Acender e apagar a luz Eu... Não uso aqui Eu prefiro no teclado O... Ativar a ferramenta manual Eu não... É... Eu ativo aqui, ó Ela aqui pra trás O 14 Que é a sexta marcha Entra no veículo Entra no E mesmo Se ele vai acionar a câmera No C mesmo Acender e apagar a luz No F É... Pisca pra esquerda Pisca pra direita Nos dois botãozinhos de cima do... Do... Do G27 É... O pisca alerta Eu prefiro Aqui mesmo No teclado É... Baixa a ferramenta Pra baixar Eu prefiro pra... Pra cima Aqui, ó É a terceira marcha Baixa... É... Pra... Peraí... Baixa a ferramenta Aqui... Pra pegar a ferramenta A segunda marcha Pra... Usar a ferramenta A... Da quarta marcha Aqui pra função... De coisa... A função de máquina É a sexta marcha de novo Que é o X Quando é a mesma coisa assim Eu uso duas vezes Que é a mesma coisa Então não vai mudar muita coisa Pra abrir A ferramenta No O O... A primeira marcha E o resto Deixa eu ver aqui Mais um O aqui, ó Ontem duas vezes Eu... Eu... Usa o mesmo O mesmo número O... O tomado não precisa A marcha Ativar e desativar A TG Daí você vai vendo Que fica melhor pra você Aqui eu tô vendo Aqui E... O que eu preciso mais Aqui na minha mão É só isso Orguia, baixar Mudar de função É só isso É... Eu vou ver Que tem mais aqui Deixa eu ver aqui É... Praticamente não tem mais nada É só isso Daí você vem em salvar Dá aquele salvar De novo Vai parar de gravar de novo Não Vai carregar assim Daí você entra No seu coisa Esse aqui é pra mim Testar os mods Esse aqui é o meu Mesmo Meu save game Daí você vai lá Você vai lá Testar Ó Esperar carregar aqui Estralando os dedos aqui Dedo em grosso Ai ai Esperar carregar né Tá um pouquinho devagar O que eu tô gravando Ó lá Daí você Dá seu iniciar Você pega seu trator Seu coletadeiro Seu coletadeiro O que que tiver É só se apertar Seu acelerador Ó Você vai parar normalmente Ele não vai voltar pra trás Daí se ficar os 5 lá Você tem que ir lá No Logitech Profile Ligar aquela opção lá De combinar os eixos Que daí ele fica assim Ele tá parado Não tô apertando nada Daí senão ele fica assim Ó Você para e ele fica assim Ó Daí você acelera Daí ele vai Daí separa o caminho No trator e ele volta Fica assim Entendeu Daí você tem que ficar Meio apertado no acelerador Pra ele coisar Mas fazendo isso aí Ele vai ficar normal É Mas é isso aí galera Muito obrigado Por assistir esse vídeo Aquele like Compartilha com seus amigos Se tem um G27 Pra ajudar É Tá aqui do mesmo jeito Pra assinar no meu blog É Sorteio Vai tá acontecendo aí Do ETS Provavelmente nessa semana aí Vou testar aqui Ó Tá vendo Abaixa Ergue Pra cima Ergue Pra baixo Desliga o implemento Ó Vou abaixar Vou abaixar o implemento Baixei Vou ligar o implemento Pra plantar Daí você vai Entendeu Ó Daí tá plantando Normalmente Ó Eu prefiro deixar o funcionário Que ele faz mais certo que eu Mas é isso aí galera Aquele like Aquele favorito Até a próxima Tutorial aí Que vai ajudar vocês demais Beleza? Então até a próxima Fica com Deus Tchau 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 Tchau